Boa tarde meu amigo Ribamar Matheus Boa tarde doutor Wagner Eu estou vindo aqui do São Gregório Tendendo aqui um pedido desses moradores aqui Dessa primeira rua de quem vem do São Gregório Ela está interditada Faz dias Os canos das jaspis aqui Estão expostos aí Como vocês viram E por esse motivo A jaspisa Emendou o cano que os carros quebraram um dia desse E aí os moradores interditaram a rua Para não ficarem sem água Então está aqui Nessa primeira rua aqui Quem vem do São Gregório Aqui para a cidade E na última rua Quem vem ali da avenida Ayrton Senna Tipo São Gregório A situação aqui é essa Tudo que eu mostro para o Ribamar Matheus Ele disse que estamos no inverno E que não pode fazer nada Que se eu soubesse Um milagre de resolver isso aqui Para me ensinar para ele Mas aqui não tem milagre não Ribamar Matheus Aqui tem força de vontade E de querer fazer E de querer fazer Precisa dar um jeito O pessoal é que não pode ficar nesse isolamento a vida inteira Porque estamos no inverno Os engenheiros é quem caça um jeito De achar uma solução para isso aqui Eu não sei fazer milagre também Então está aqui O problema aqui No final da rua Lauro Cavalcante Descendo Ali para a fazenda São Gregório Do Pedro Cortez E da doutora Adriana E da doutora